Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais uma Gameplay. Hoje estamos em uma Gameplay com a volta de um lendário, um lendário chamado Heatran, Pokémon do tipo aço e fogo e a gente vai ter que enfrentar ele hoje com a possibilidade de ele vir shine, olha só que legal. Estamos no meio também no evento de rachar ovos, é maratovo eu acho que se chama isso. A gente está aqui no Birapuera, nada melhor que a gente caçar aqui e fazer a maior quantidade de raids possível. Eu queria mostrar para vocês logo agora de cara o que a gente encontrou mal chegando aqui no parque no flashback do vídeo de hoje. Galera, a situação é a seguinte, eu não fazia a menor ideia, eu não esperava, mas não esperava nem de longe. O que acontece? Estou aqui esperando, primeiro essa cigarra parar de fazer barulho, segundo estamos esperando o Heatran, voltar, ele já voltou, tem alguns ovinhos aqui perto do Ibirapuera, que na verdade estou dentro do Ibirapuera, para a gente fazer, mas olha o que brilhou, do nada, do nada, era sozinho, perdido ele e a gente clicou e brilhou essa belezinha, a gente não tinha ainda, o que é magnífico, muito bom, assim, é bom a gente já começar, nem começou ainda, na verdade, os Heatran e a gente já começou muito, muito, muito bem. Vamos capturar essa belezinha e olha só, tem vários ovos e eu sei que está um muito longe do outro, eu vou fazer tudo a pé, se não rolar de fazer muito a pé, dependendo porque a raid vai acabar ou não, aí a gente busca o carro, mas de qualquer forma, já tem uma raid aqui onde a gente está, que vai abrir, vamos ver aqui, vamos ver só esse geodudo aqui primeiro, uma porcaria, mas está ótimo, obrigado geodudo, seja muito bem-vindo, cara. E olha só, a gente está aqui, um ovinho vai abrir, mas esse aqui não é o ovinho que a gente está olhando aqui agora no momento, temos aqui, apareceu outro, espera lá, vai aqui, né? Bom, apareceu aqui o seguinte, tem um ovinho ali, esse também apareceu agora, de 49, só que tem um que vai abrir, tipo assim, agora, 11 minutos, exatamente isso que a gente vai fazer. Todos eles agora estão aparecendo com o horário correto, graças a Deus. Então a gente tem aqui três só nesse pedaço e eu sei que mais para lá, para o lado da oca, vai abrir mais. Então, pelo menos, acho que uns cinco a gente consegue fazer. Então vamos cruzar os dedos para vir essa belezinha. Vamos montar o time? Se você ainda não conferiu os counters, está vacilando. Clica lá no card e confere os counters que a gente vai montar o time aqui para batalhar com essa belezinha. Galera, é o seguinte, fenomenal, né? Fenomenal, a gente não tinha, está maravilhosamente aí o nosso geodudo com um cara aí de tijolo. E a gente tem a primeira raid que vai ser essa aqui, o time enganado, que é lá que vai abrir ali e ainda é Verizon. Então a gente vai esperar essa aqui, que é, opa, tem uma aqui que vai abrir, que é 7 e 16. A gente vai pegar isso aqui que é 7 e 6 e vamos fazer as próximas. Então aguarde, se tiver qualquer outra raid, seja de Ratatá, seja de Artgate ou também de Boba Fett, a gente faz também. Vamos lá, galera. A raid acabou de começar. Eu vou ter que ir só um pouquinho para lá para pegar a range e já vem. Estamos de volta, vou tentar colocar um pouquinho de luz aqui porque está ficando escuro, galera. Agora, estamos na sala, no celular, não sei por que ele não está filmando, vou tentar colocar aqui para filmar, agora foi. Beleza, já tem 20 pessoas, a gente montou um time, eu falei para vocês que a gente ia montar um time. Então aqui está o nosso time Hitrim, basicamente terrestre é duplamente mais forte aí para derrotar ele. Então estamos aqui com 3 Groudon e 3, o quê? Hyperior. Então eu acho que não vai dar nem para o gasto, tem 20 pessoas. O nosso ginásio aqui está azul, então pelo menos a gente vai ganhar umas bolinhas a mais, porque se vier muito bom, aí é complicado porque se a gente tiver pouca bola fica ruim, né? A gente não tem nenhum amigo aqui para ganhar bolinha de amizade. Então vamos começar a batalha em 50 segundos, assim que começar eu volto. Vamos lá, vai começar a batalha. O meu celular está bugando para gravar, galera, bizarro. Vou tentar diminuir um pouquinho o brilho aqui e vou mostrar para vocês, a gente entrou na batalha. Entrou agora, estou tentando filmar de alguma forma, mas não está indo. Caraca, essas zicas de última hora, não tem muito o que fazer, né? Bom, vamos tentar batalhar aqui, já como a gente infelizmente não conseguiu gravar nada, na próxima batalha eu mostro para vocês. Mas ó, está descendo bem rápido. Teoricamente duas pessoas derrotam, então suave. Vamos lá, aparentemente voltou a gravar. A gente conseguiu uma bolinha de dano e outra aí de contribuição do time, 10 bolinhas. É hora de brilhar, hein? Vamos lá, vamos lá, primeira, brilhar de primeira? Não, infelizmente não. Seu CPzinho vem 21,08. O 100 é 21,45. Então assim, está longe, está longe. Vamos jogar uns abacaxi, porque o nosso melhor, se não me engano, é 91. Então assim, vamos conseguir bastante candy e vamos para o próximo, que a gente vai andando. Então já vamos capturando no caminho. Galera, é o seguinte, estou aqui no lugar que tem luz, então aparentemente vai estar tudo ok, vocês estão me vendo certinho. Estamos aqui numa raid nova, né? A gente já está aqui 10 segundos para começar, dessa vez eu consegui gravar. Reninizei o celular, está tudo certo. Quero mandar um salve para o meu abrigo ali, João Pedro. Fala aí, João Pedro, beleza? Ele está aqui com a gente. Estamos juntos, Manu, obrigado por acompanhar o trabalho, viu? 20 pessoas, vai ser tipo assim... Para você ter uma noção, a primeira raid morreu um. Um lendário só, que é bizarro, né? É muito rápido. Vamos ver o quanto que a gente consegue segurar aqui. Ó, o hitring, 19 pessoas. Olha a vida como vai acabar descendo rápido. Parece uma raid level 2. Uma loucura. Mas o importante é a gente focar, a gente tem que pegar um 100%, né? Próximo do 100% e um Shine. São as duas metas que a gente tem aí que fazer, fechou? Simbora, acabou, já morreu rapidão. Não vi o 100%, não vi o CP na real. Vamos ver aqui junto. Vamos lá, olho no lance. Tanto o CP quanto o Shine, a gente vai ter surpresa. E... E... E eu acho que já tem algumas outras raids para abrir. Vou ter que sondar, porque não estou vendo nenhuma aqui próxima que consiga encontrar a pé. Mas a gente vai dar uma andada e a gente encontra aí mais raid e faz, fechou? Enquanto isso, vocês ficam na captura aí dessa belezinha. Que se tudo der certo, pode ficar de primeira. Fica de primeira, fechou? Vamos para a próxima. Pausa para ovinho, galera. Ovinho de 2. A gente vai indo para o carro. Tem muita gente que vem caminhar aqui de noite, bem legal. É, vamos lá. Ovinho de 2. Podia ter muito ovinho de outra cor, não é mesmo? Obrigado, Whirlpool. Vamos capturar mais e chocar mais. Raid número 3. Estamos aqui fora do Ibira, galera. Porque acabou as raids dentro do Ibira. Por enquanto, pelo menos agora. A gente vai fazer essa raid aqui. Depois a gente vai fazer outra aqui lá dentro do Ibirapuera, sim. Então vai ser assim. Uma dentro e uma fora. Estou me esforçando ao máximo para tentar fazer a maior quantidade de raid hoje. Então vamos embora. Por enquanto, eu acho que não mudou a questão de clima, alguma coisa assim. Então o CP dele continua o mesmo. Tem 20 pessoas também aqui. Está sendo tipo assim, tranquilaço. Depois que vocês quiserem, a gente pode trazer aí o Hitrin em dupla. Porque dá para fazer essa belezinha em dupla. Então se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui sem problema nenhum. Beleza? Olho no CP abaixando. Vamos ver se pega próximo 100%. Vai ser muito, muito bom. 21, 21 já. Acho que já é melhor de qualquer um que a gente já pegou. É 21, 40 e alguma coisa. Beleza. A gente ganhou 6 doce raro. Muito bom. Vai lá. Brilha para a gente, meu querido. Brilha! Brilha! Não brilhastes. 21, 21. Vamos capturar aqui. Manter aqui a quantidade de capturas 100%. E vamos para o próximo, que o outro é do outro lado do parque. Então a gente já tem que se movimentar. É o seguinte. Chegamos aqui na Assembleia, que fica fora do Ibirapuera. Vai abrir em 15 segundos. Eu vou pegar um patinete eletrônico. Elétrica, no caso. A gente vai até lá e depois a gente vai fazer essa daqui, que fica fora do Ibirapuera também. Então são mais duas. Se embora. Tem um patinete aqui do lado. Vamos lá, galera. O patinete aqui funcionando. A gente vai seguir. Eu não vou tentar filmar, porque acho que a gente vai cair. Mas vamos assim mesmo. Se embora. Ok. Temos uma má notícia. O patinete não está funcionando, galera. Talvez tenha outro aí na frente, mas esse aqui não rolou. Ok. Só para registrar que a gente está de patinete andando no Ibirapuera. Agora a gente vai em busca do Hitrim. Se embora, galera. O negócio corre, hein? Ok, galera. Chegamos. A gente vai ter que entrar lá na batalha. Porque parece... Parece que vai começar a chover. Na verdade, já está chovendo. Tem uma galera que está entrando aqui. A gente vai ter que fazer o mais rápido possível. E sair daqui e ir para o lado de fora. O bom que a gente está com o patinete, talvez a gente chegue mais rápido para lá fora. Mas não esperava com a chuva, não. Não contava com a chuva. Ok. Real, oficial. Está chovendo pra caramba. Que furada. Bom, aí tem que vir um shiny, né? Pelo menos um shinyzinho. Espero que a iluminação também esteja a boca. Eu estou roubando a luz de um poste aqui. Do meio do Ibirapuera. Vai lá, garoto. Vem ter que vir em 21,40. E... Shine. Caraca, estou tendo umas gotas nervosas, galera. Nervosa. Vai rápido. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E aqui lá fora, a gente já consegue fazer no dentro do carro. Se der tudo certo. Nossa, agora começou a cair mais forte ainda, galera. Meu Deus do céu. Ok. Vou tentar me proteger de alguma forma aqui. E na hora da captura, eu volto a mostrar pra vocês. Ok. Hora da verdade. Caraca, está começando a chover demais. Pelo amor de Deus, brilha. 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 Ah, maldição. 27, sim. Galera, vou ter que capturar lá depois na outra rage. Porque não sei se vocês escutaram o barulho, mas está ouça a chuva. Seguinte. Foi péssima essa ideia de ter entrado no Ibirapuera, galera. Está chovendo demais. Foi encharcado. Foi encharcadaço. E vão ter que esperar. Vão ter que fazer. A rage lá de fora abriu agora. Então, a gente tem ainda 45 minutos. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, estamos ilhados aqui dentro. Ok, galera. Está chovendo bastante. Mas, eu acho que tem uma ligação que vai no coberto. Daqui até onde tem outra rage lá na Oca. A gente está fazendo nada. Vamos tentar. Ok. Quem corre, consegue o que quer, galera. Conseguimos ir por toda essa parada aqui. Vocês estão vendo? Faz a ligação lá do planetário até aqui onde a gente está, a Oca. Tem muita gente aqui. E a gente está aqui na sala. Vamos ver se a gente consegue fazer. Caraca. Pelo menos estamos na chuva. Mas vamos garantir fazer nossa rage, não é mesmo? Acho que aquela de fora não vai rolar mais. Pelo menos essa aqui de dentro. Vamos lá. Provavelmente essa já é a última batalha do dia. Vamos aqui tentar fazer esse retran. Quer dizer, já vai conseguir, né? Vamos tentar. Nossa, teve um raio gigantesco agora. Tentar a sorte de ter conseguido aí um... Um shiny. Que eu acho que a gente merece. Caraca, não sei como... Não faço ideia como que eu vou embora com essa chuva gigantesca. Vamos ver o IV e ver se brilhar. Se não brilhar, vocês ficam só com a captura. Fechou? Vamos lá. CP... 21, 26. É melhor que o outro, hein? Bom para brilhar. Ajuda a gente, retran. Brilha para a gente, meu filhinho. Brilha. Não. Não brilhastes. Pelo menos a gente fez. Bora capturar. Ok, é na rede que está tirando com a minha cara, galera. Apareceu um Deino. E eu não tenho, óbvio. Ele está no meio da chuva. Está longe. A gente não vai conseguir pegar. Estou muito chateado. Ai, que zica hoje, meu Deus. Relatório. Tive que pegar Uber para sair do Ibirapuera, porque está sem condições, galera. Diminuiu um pouco agora, mas sem condições. Chocou ovinhos. Caraca, calma lá. Chocou ovinhos de 10. 3 ovinhos de 10. Pode vir um Deino, né? Só para compensar. Aí ia ser sensacional. Clink, 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 beleza? Clink pode ser. Clink, ok. 506. Próximo. São 3. Caraca, galera, são quase 10 horas já. Quase 2 horas, preso de Ibirapuera. Uh! Gostei, gostei, gostei. Vem com o Ibirapuera, mano. Sensacional, vai. Ah, caraca. Beleza, mas veio o Riolo. Veio o dobro de doces, então, muito bom. Vai lá, último. Deino. Deino. Venha. Ok, também gosto. Podia ter brilhado também, mas tudo bem. E não veio tão bom assim. Bom, é isso. Vamos para casa que o rolê já deu. É, galera, a gameplay de hoje foi uma das maiores zicas do universo. Pegamos um pé d'água, se encharcamos. Não pegamos shiny, mas a gente vai tentar pegar no próximo gameplay. Então, acompanhe. Não se esqueça de deixar seu like com apoio ao meu trabalho. Perrengue fazer essa gameplay no dia de hoje. Também me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Vê outro vídeo selecionadíssimo para você. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!